O processo seletivo simplificado que foi aberto pela Secretaria de Justiça na semana passada, dia 24 de novembro, tinha data para terminar agora, segunda-feira, hoje, às 16 horas, mas foi prorrogado nesse final de semana, no novo edital, até o dia 7 de dezembro. Quais os requisitos que a pessoa precisa preencher para poder participar desse processo de seleção para ser agente penitenciário? A pessoa precisa ter 18 anos completo, e o segundo grau completo também, aliás, o antigo segundo grau, hoje o ensino médio, o ensino médio completo, e não ter sido exonerada devido ao processo administrativo, exercendo outros cargos no serviço público. Como que é a remuneração e como que é o trabalho de um agente penitenciário dentro da penitenciária? O edital, ele divulga aqui uma remuneração de R$ 2.200, aproximadamente, e o trabalho hoje dentro das penitenciárias do Estado do Paraná é um trabalho humanizado, é de segurança e custódia, nunca vai deixar de ser o trabalho do agente penitenciário, de segurança e custódia, mas é um trabalho humanizado, é um trabalho que visa a recuperação do preso. Então, o pessoal não precisa ter medo de exercer essa função. Eu mesmo sou do sistema penitenciário, sou agente penitenciário há seis anos, e vejo que no Paraná você não precisa ter receio de trabalhar, precisa ter seriedade e vontade de trabalhar. Quantas vagas são disponibilizadas para a Beltran e como que a pessoa pode fazer a sua inscrição para participar? A inscrição é pela internet, no site da seju www.seju.br.gov.br. Quanto a Beltran, creio que serão disponibilizadas em torno de 100 vagas para essa penitenciária. Obrigado.